Olá amigos, na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os três ciclos principais reprodutivos. Nesses ciclos reprodutivos, conhecidos como aplobionte, diplobionte e aplodiplobionte, existem duas diferenças principais. Uma diferença está associada à ploidia do indivíduo adulto, em que o indivíduo pode ser haploid, diploid ou haploid e diploid. A segunda diferença está no período de ocorrência da meiose, que vai gerar uma classificação para esse tipo de divisão. No primeiro ciclo que a gente vai conversar, o ciclo aplobionte, como o nome sugere, o indivíduo adulto é haploid, a sua haploidia é haploid. E esse indivíduo forma gametas. Como ele é haploid, ele só poderá formar gametas por mitose. Esses gametas irão se fundir e formar um zigoto, que por sua vez será diploide. Como ele é diploide, ele dará origem ao longo do seu desenvolvimento a um indivíduo adulto haploid, ele terá que sofrer uma divisão do tipo meiose. Então, no caso, se essa meiose está ocorrendo em um zigoto, essa meiose é classificada como meiose zigótica. O segundo ciclo, que é o ciclo diplobionte, o indivíduo adulto, ele é diploide. E ele formará gametas por meiose. Então, esses gametas formados a partir de um indivíduo diploide por meiose serão haploides. Esses gametas, quando se juntarem no processo de fecundação, formarão um zigoto diploide, que já apresenta a mesma haploidia do indivíduo adulto. Ao longo do seu desenvolvimento, então, ele sofrerá sucessivas divisões que manterão essa haploidia, que são as divisões do tipo mitose. Então, no caso, um indivíduo adulto diploide passa por um processo de meiose que forma gametas. Essa meiose, então, é classificada como meiose gamética. Tudo bem? No terceiro e mais complexo ciclo, que ocorre em vários organismos, entre eles vegetais terrestres, aqueles conhecidos como briófitas, pteridófitas, giminasperminas e aspermas, além de ocorrer também em algas, ocorre uma alternância entre gerações assexuadas, com reprodução assexuada, que nesse caso é a geração do gametófito, haploide, e uma alternância entre gerações com reprodução, no caso aqui, assexuada. Nós temos a reprodução no gametófito, que é a reprodução via sexuada, que ocorre a produção de gametas, e a reprodução do esporófito, que é a reprodução assexuada, via produção de esporos. Como ocorre uma alternância entre esses dois tipos de reprodução sexuada e assexuada, nós podemos classificar esse ciclo também como ciclo de alternância de gerações ou metagênese. No caso, esse gametófito, que é haploide, ele vai formar gametas. Ele vai formar gametas por mitose, no mesmo caso como nós vimos no primeiro ciclo. Ele formará gametas que serão haploides e que passarão por um processo de fecundação. Na fecundação, formarão um zigoto. Esse zigoto se desenvolverá em um esporófito. O esporófito, como o nome também sugere, ele vai ser responsável pela produção de esporos. Como o esporo dará origem ao gametófito, que é haploide, e o esporo é formado a partir de um indivíduo diploide, esse esporo deverá ser formado por uma divisão do tipo meiose. Então, no caso, um conjunto de células do esporófito sofrem meiose, que darão origem aos esporos, que são haploides, que ao cair no ambiente, germinam, dando origem ao gametófito. Esse gametófito fechará o ciclo, produzindo gametas através da mitose, que, por sua vez, se fecundarão, dando origem ao esporófito. Esse ciclo está presente em vários vegetais, como eu já havia falado, que posteriormente serão discutidos aqui na nossa aula.